Já me disseram muita coisa acerca desta árvore, que é jurássica, que foi dos poucos seres visos que resistiu aos ataques de Doshima e Nagasaki, que tem imensas aplicações em termos medicinais e terapêuticos, e que esta aqui concretamente é a mais antiga da cidade do Porto, é uma zinco biloba, de facto, eu acho fantástica. A folha é um leque e no outono fica toda, toda amarela, é deslumbre.